Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado. Ele é muito simples de fazer. A contagem do caseado é múltiplos de 4 mais 1. Eu já vou te mostrar como que a gente faz essa contagem, mas antes deixa eu te mostrar e te falar um detalhe. Eu postei, não sei se no último vídeo ou uns dois vídeos atrás, um barradinho com essa base. E lá eu falei que ia trazer algumas ideias usando a mesma base, mudando apenas o acabamento. Então, aqui está a primeira ideia. E já nos próximos vídeos eu vou trazer mais ideias com essa mesma base, tá certo? Nessa ideia eu coloquei a cor branca aqui nas duas últimas carreiras e ficou lindíssimo. A próxima ideia eu também vou usar a cor branca, mas enfim, isso vocês vão ver já nos próximos vídeos. E eu vou deixar na descrição o link do primeiro caseado, que foi todo no laranja, certo? Que foi onde eu falei que traria as ideias de barrados usando a mesma base. Então, tá aqui na descrição, é o primeiro link. E agora sim, vamos falar da contagem aqui do caseado. Quando você começa a fazer aqui o primeiro quadradinho, esse já é o mais 1 que eu acabei de falar. Porque eu disse múltiplos de 4 mais 1. Então, esse é o mais 1. E aqui você começa contando 1, 2, 3 e 4. Então, aqui termina o primeiro desenho, ó. Veja que você começa aqui com um ponto baixo e termina com um ponto baixo. O próximo desenho, mais 4. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? Terminou aqui. 1, 2, 3 e 4. E assim você segue contando sempre de 4 em 4 até o final do pano de prato. Viu? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntes e o link do caseado tá na descrição. Esse barradinho, eu já tenho aqui no canal. Ele é um barrado de repetições. Você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Mas, como tem muitas pessoas iniciantes chegando todos os dias aqui no canal, eu resolvi fazer ele mais uma vez. E dessa vez, repetir todas as carreiras, mesmo sendo uma repetição, como eu já falei. Tá? Porque, nesse outro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Mas, nesse outro vídeo, eu acredito que eu fiz duas carreiras e depois expliquei como você ia continuar. E já voltei com o meu caseado pronto. Assim, no tamanho que eu queria. Certo? Só que aí, tem muitos comentários lá e nas redes sociais também, falando que não conseguiu fazer. Porque não conseguiu dar sequência nas carreiras e deixou só com duas carreirinhas do jeito que eu mostrei. Entendeu? Então, eu resolvi gravar mais uma vez e vou mostrar todas as carreiras pra vocês. Vamos lá. Eu peguei aqui, ó, esse laranja aqui. Laranja não, né? Cenoura. Deixa eu ver aqui. É, cenoura. Cenoura. E peguei esse aqui mesclado. Esse aqui não fala o nome da cor, mas tem o número 9059, que é um mesclado. Então, eu vou usar esse mesclado pra fazer a última carreirinha. E vou fazer a base com esse cenoura. Faço aqui a laçada. Assim. Vou entrar aqui, ó, pelo lado direito do pano de prato, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo. Vou subir aqui quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Entro aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto duplo, porém, eu não fecho por completo. Faço duas laçadas, entro mais uma vez, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda. E agora sim, eu fecho os três juntos. E aí, fica assim, ó. Três pontos altos duplos fechados juntos. Faço aqui quatro correntes e duas laçadas. Vou fazer outro bloquinho desse, ó. Três pontos altos duplos fechados juntos. Deixa sempre a última laçada na agulha. Assim, ó. Agora que tem os três, você fecha todos. Faço aqui uma corrente, duas laçadas. Vou pular um quadradinho e no próximo eu vou repetir. Então, vamos lá. Deixa eu fazer esse aqui mais devagar, caso você tenha dúvida, é, nesse ponto alto duplo. Uma, duas laçadas. Pulo um, no próximo eu entro, pego a linha, levanto, como se fosse um ponto alto normal. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada. Deixo a última na agulha. Uma, duas. Entro de novo, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda, a última na agulha. Aqui é o terceiro, tiro a primeira, tiro a segunda e agora eu fecho os três. Assim. Uma, duas, três, quatro correntes. Duas laçadas, vou repetir os três pontos. O primeiro. Segundo. Terceiro. Fecha todos juntos, viu? Uma corrente de separação. Então, vou fazer mais esse e vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Pulo um quadrado, no próximo eu vou repetir aqui. Não vou pausar, tá? Pode ser que o vídeo fique um pouco longo, mas, como o barradinho ele é bem bonito e tem muitas dúvidas, como eu já falei, eu quero que todo mundo que queira fazer, né, consiga. Não deixe de fazer, é, por dúvidas aqui nos pontinhos, não. Ó, fiz aqui, faço uma correntinha e vamos lá. Deixa eu te explicar. Você arruma aqui os pontinhos. Minha linha resolveu dar um nó aqui. Ó. Você pega esses pontinhos aqui e gira, assim, ó, arrumando. Aí, você coloca na mesa. Se ele estiver retinho, do jeito que você tá vendo, tá tudo ok. Mas, se ele ficar levantado, assim, ó, desse jeito, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você tem que aumentar as correntinhas. Então, eu fiz aqui quatro correntes, você pode fazer cinco, certo? E se o ponto, ele for folgado, o que vai acontecer é que ele vai ficar desse jeito, assim, ó. Bem assim. É porque tem pontos demais. Então, você pode diminuir essas correntes, pode fazer só três aqui. E se mesmo assim ainda ficar aquele babado, você pode tirar essa corrente daqui. Eu fiz uma corrente de separação entre um e outro, você não faz nenhuma. Terminou aqui o bloquinho, você já faz as duas laçadas e passa pro próximo. Vou completar, chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui no final. Aqui eu fiz, ó, dois pontos altos duplos. E o último ponto alto duplo, eu vou pegar na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Exatamente como eu fiz lá no início. Então, eu levanto a linha, tiro o primeiro, o segundo, e agora eu fecho tudo. Vou fazer aqui. Uma, duas, três e quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Vou virar aqui pro avesso e vou repetir os pontinhos. Ó, aqui dentro, eu entro e faço o ponto alto duplo, sem fechar por completo. Mais um. Agora, eu fecho os três. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui e completo o leque. O primeiro, o segundo e o terceiro. Tô fazendo assim mais rapidinho, porque eu já expliquei bem direitinho o ponto alto duplo, né? Então, todos são iguais. Aqui eu faço uma corrente de separação, duas laçadas e venho pro próximo. E aí, eu completo o outro leque e faço. Desculpem. Passo pro próximo e vou repetir. Como eu falei lá no início, é um barradinho de repetições. E aí, se você, nessa primeira carreira, você trabalhou com três correntes aqui no leque, então, essa carreira e as demais é igual. Se você trabalhou, é... Sem a corrente de separação entre um leque e outro, as carreiras próximas é igual, tá certo? Aqui eu tô fazendo exatamente igual a primeira que eu fiz. Três, quatro correntes. Volto aqui e completo o leque, segundo ponto e o terceiro ponto. Fez o terceiro, fecha tudo, faz uma corrente de separação e passa pro próximo. Mais uma vez, eu vou completar a minha carreira e já volto com vocês pra gente continuar. Ó, vai ficando assim. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz as quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos duplos dentro do espaço. Assim. E o terceiro ponto, que é o último, eu vou pegar aqui em cima do bloquinho. Ó, em cima do bloquinho anterior. Faço o último e fecho. Olha só porque que eu peguei em cima do último. Porque aqui, eu fiz as quatro correntinhas e tá em cima do bloquinho anterior, entendeu? Então, dessa forma, você vai fazer quantas carreiras você quiser, certo? Mas, como eu falei lá no início também, vamos lá. Eu vou fazer a outra carreira, mesmo sendo igual a anterior, vamos fazer juntos. Quatro correntes, viro, duas laçadas, aqui dentro eu faço um ponto alto duplo, duas laçadas, mais um ponto alto duplo. Agora, eu fecho, porque as quatro correntes equivale a um ponto alto duplo. Quatro correntes, completo aqui o leque, fazendo os três pontos. Fecho, fecha, uma corrente, duas laçadas, venho aqui no próximo e vou repetir. Uma, duas, três e quatro. Duas laçadas, completo o leque. Então, eu vou completar essa carreira, chegando ali no finalzinho, eu volto com vocês. E o meu barrado, ele vai ter apenas essas três carreiras. E a próxima já é o acabamento, certo? Mas, eu vou completar, chegando aqui, eu te explico um pouco mais, caso você queira seguir fazendo carreiras, pra ficar com um barrado maior, tá? Pronto, cheguei aqui no final. Fiz um bloquinho, já, de pontos altos duplos, as quatro correntes. E agora, eu vou fazer dois pontos altos duplos aqui dentro. E o último é em cima do bloquinho. Exatamente como eu mostrei nessa carreira. Então, eu vou entrar aqui, ó, em cima do bloquinho. Faço o último ponto. E agora, fecho todos. Vou fazer aqui uma correntinha pra prender, porque eu vou cortar a linha. Vou pegar aqui a linha branca, essa daqui, o tex dela é 378. Ou seja, pra facilitar. Essa daqui é a Anne, e essa daqui é a Charme. Com a Charme, eu vou trabalhar com a agulha 2. Mas, você pode seguir fazendo com a linha do mesmo tex, tá bom? Vamos lá. Eu venho aqui pelo lado direito, vou fazer a minha laçada. Nesse primeiro espaço aqui das correntes, eu vou fazer dois pontos baixos. Dois. Agora, eu faço três correntes. Nesse próximo espaço, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no mesmo espaço e faço quatro pontos altos. Eu vou te passar uma dica em relação à questão da linha. Se você está trabalhando com a mesma linha, o mesmo tex, então, aqui você, ao invés de fazer quatro pontos, você vai fazer cinco. Porque é mais fina. Essa daqui, ela é mais fina do que essa. Então, você faz cinco pontos, três correntes e cinco pontos, tá bom? Faço três correntes. Venho aqui no próximo espaço de correntes e faço um ponto baixo. Faço três correntes. E no próximo espaço, eu vou repetir o leque. Quatro pontos altos. Três. Quatro. Uma, duas, três correntes. No mesmo espacinho, quatro pontos altos. E aí, eu vou dar sequência, ó. Três correntes. Venho aqui nesse espaço, ponto baixo. Três correntes. Passo pro próximo espaço e vou fazer o outro leque. Aqui, ó. Em relação a ponto folgado e ponto apertado, veja bem. Se ele não ficar retinho, do jeito que você tá vendo aqui, se ele ficar assim, ó, levantadinho. Desse jeito. É porque o seu ponto, ele é apertado. Então, você pode aumentar esses pontos altos aqui. Pronto. Cheguei aqui no final. Ó, fiz as três correntinhas últimas. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto baixo e dois. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha pra prender e vou cortar a minha linha. Mas, olha só. Eu vou cortar porque eu gosto que a última carreira fique sempre pelo lado direito. Então, muitas das vezes, eu prefiro fazer o arremate do que deixar alguma carreira pelo avesso. Que nem é o caso desse, né? Essas duas carreiras aqui no branco, eu quero que fique pelo direito, tá? Se você não quiser cortar, não tem problema nenhum. É só você virar o seu trabalho pelo avesso e fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Peguei aqui a linha. Vou fazer a laçada. E em cima do primeiro ponto baixo, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Se você não cortou a sua linha, então, a corrente que eu fiz aqui já é esse ponto baixo. Entendeu? Então, você vem desse próximo ponto baixo e faz mais um. Assim. Uma, duas, três correntes. Entro aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Ó. Se você fez aqui cinco pontos altos, como eu te expliquei, não tem problema. Você vai trabalhar nos dois primeiros pontos, os dois pontos altos, como eu mostrei aqui. Agora, você vai fazer uma corrente e duas laçadas na agulha. Nesse espaço das correntes, você entra e faz um ponto alto duplo, desse jeito. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Faço uma corrente e duas laçadas. Nesse mesmo espaço, um ponto alto duplo. Uma, duas, três e quatro. Aqui. Na primeira e na segunda laçada, um ponto baixo. Uma corrente, duas laçadas. Mais um ponto alto duplo aqui dentro. Deixa eu fazer esse ponto alto duplo mais devagar, caso você tenha dúvidas. Uma, duas, duas laçadas. Entro aqui, levanto a linha, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas, três e quatro. Entro aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Uma corrente e mais um ponto alto duplo. Ó. Aqui eu tenho quatro pontos altos duplos e três pontos picô. Eu vou fazer outro ponto picô. Pego aqui na primeira e na segunda e agora sim o último ponto. Ponto alto duplo. Terminou esse último, que é o quinto, você não vai fazer o ponto picô, tá? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos duplos e apenas quatro pontos picô. Faço uma corrente, venho aqui nos dois últimos pontos e faço um ponto alto e no último um ponto alto. Vou fazer agora duas correntes, venho aqui nesse ponto baixo, entro e faço outro ponto baixo. duas correntes, laçada, no primeiro ponto alto, um ponto alto e no segundo um ponto alto. Uma corrente, duas laçadas. Entro aqui, faço o primeiro ponto alto duplo, três, quatro correntes, entro na primeira e na segunda e faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, duas laçadas. E aí, eu vou fazendo assim até completar os cinco pontos altos duplos. Lembrando que no último você não faz o ponto picô e aqui eu fiz três correntinhas, né? Então, no início e no final eu vou ter três correntes. Nos demais, aqui, apenas duas pra não ficar folgado. E se por acaso, na primeira carreira, nessa primeira carreira do branco aqui, você fez duas correntes nessa parte, ó, duas correntes, ponto baixo, duas correntes, aqui você faz apenas uma corrente, ok? Completei aqui, ó, os cinco pontos, faço uma corrente, venho aqui nos dois últimos pontos, pego aqui no primeiro, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto, duas correntes. Entro aqui no pezinho do ponto, ó, em cima do ponto baixo e faço um ponto baixo. Duas correntes e vou dar sequência. E vai ficar assim, olha. Então, eu vou completar e já volto. Pronto, já cheguei aqui no final, fiz os dois pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas, venho no primeiro ponto e faço um ponto baixo. No último ponto baixo aqui, eu faço outro ponto baixo. Uma correntinha pra prender. Agora, é só cortar a linha e fazer o arremate. E aí, tá prontíssimo o barrado. Arrumo os pontinhos. E olha só como fica delicado. O arremate, aqui, ó, da parte laranja, eu já fiz, né? E essa branca aqui, como eu tenho duas linhas bem próximas, tanto de um lado quanto do outro, então, eu passo aqui, ó, por dentro de alguns pontinhos, aqui pela parte do avesso, assim. E vou fazer três nozinhos, simples assim, ó. Primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, é só cortar a linha, fazer a mesma coisa do outro lado e tá prontíssimo. Então, ó. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.